O nosso lado atacou primeiro. O nosso lado está ganhando. 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 O meu lado está ganhando. O nosso lado está ganhando. Fala aqui, Fala aqui na moral, você nem tem a você. Isso, valeu brother, valeu mesmo, valeu, obrigado. Quase lá, continuem assim. Fala aqui, Fala aqui, Fala aqui, Fala aqui. Fala aqui na moral, valeu, 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 obrigado. Fala aqui na moral, valeu, 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 valeu. Fala aqui na moral, valeu, 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 valeu. Fala aqui na moral, valeu. Fala aqui na moral, valeu, valeu, valeu. Fala aqui na moral, valeu, valeu. Fala aqui na moral, valeu, valeu. Fala aqui na moral, valeu. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?